Hoje é dia de Clube do Dorama, e o Dorama escolhido para o mês de abril foi Alice in Borderland. Anjan, mananjan! Terminamos o mês de abril e mais um Clube do Dorama vai ao ar. E esse mês a gente teve muita coisa boa aqui no canal. Tivemos duas fichas de atrizes, uma ficha da IU e uma ficha da Yuuya Jung, a primeira atriz sul-coreana a ganhar o Oscar. Tivemos, claro, o Podorama no começo do mês, onde a gente ficou sabendo tudo que a gente ia poder assistir no mês de abril. E agora, no começo de maio, fica ligado que vai ter mais novidade. E eu trouxe também um Podorama extra sobre o caso da Dispatch, que envolve a atriz So Ye Ji e o ator Kim Jonghyun. Sem contar, claro, todas as resenhas de Doramas e de cinema coreano que passaram por aqui. Se você perdeu algum desses vídeos, fica tranquilo que eu vou deixar aqui no card uma playlist com todos eles. Então depois desse vídeo, já sabe, clica lá e vai se colocar em dia. E agora é hora de Clube do Dorama, o vídeo onde eu resenho algo que vocês votaram pra eu assistir. E esse mês o Clube do Dorama é todo especial, porque é a primeira vez que no Clube do Dorama a gente tem um Dorama japonês. Eu comecei a assistir Dorama por Doramas japoneses. Então pra mim é super especial ver que num canal onde eu foco mais em Doramas coreanos, eu tenho a oportunidade de trazer pra vocês também um Dorama japonês e no vídeo mais importante do mês. Se você já gostou disso, curte então esse vídeo e compartilha ele com um amigo. Se você é a única pessoa que você conhece que assiste Doramas, me ajuda nessa curtida. É isso que faz o vídeo chegar em outras pessoas que nem eu e nem você conhecemos. É isso que leva o vídeo para os novos Dorameiros e faz com que o canal e a nossa comunidade cresçam ainda mais. E assim, mais e mais pessoas chegarão pra falar com a gente sobre Doramas. Aproveite e também se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Agora estamos rumo a 120 mil Dorameiros unidos, 120 mil inscritos nesse canal. E quando a gente bater essa meta de 120 mil, vai ter uma live da madrugada aberta pra todo mundo pra gente fazer o que a gente quiser fazer aqui. Então se inscreva. Se inscrever é de graça e me ajuda muito. Basta você clicar nesse botão vermelho que tá aí embaixo da sua tela. E por último, eu te convido também a conhecer a minha loja, coreanismo.com.br. Toda a coleção de maquiagens do BTS BT21 já está disponível na loja. A coleção foi feita em parceria com a Lacre 21, que é uma empresa de maquiagens nacional. As maquiagens são veganas, não são testadas em animais e são dermatologicamente testadas. E claro, se são feitas em parceria com a BT21, elas são aprovadas por quem entende de maquiagem coreana. Hoje eu tô usando esse lip tint. Lip tint é um tipo de batom líquido que as coreanas adoram. É uma febre por lá. E a cor que eu tô usando é essa daqui, que é a cor do cookie. E como sombra, eu tô usando o blush BT21 na cor do van. Corre lá depois e dá uma olhada na coleção completa em coreanismo.com.br ou você também pode procurar por coreanismo na Shopee, que toda a coleção de maquiagens também tá disponível por lá. Lembrando que na Shopee, você tem direito a 4 cupons de frete grátis por mês pelo aplicativo. Então sempre vale a pena dar uma olhada na Shopee primeiro, ver se você ainda tem cupom de frete grátis. Se tiver, compra por lá. Se os seus cupons já tiverem esgotado, aí eu te aconselho ir lá no site, porque o frete da minha loja é muito mais barato do que o frete da Shopee. Corre lá, coreanismo.com.br. E vamos começar com essa resenha então. E pra começar, bora pela ficha do Dorama. Dorama escolhido para o mês de abril foi Alice in Borderland. No original, Ima wa no Kuni no Arisu. É um Dorama original da Netflix de 20 e 20. São 8 episódios de 48 minutos cada. É um Dorama dos gêneros de fantasia, terror psicológico e ação. Classificação, 18 anos. Estrelando, Yamazaki Kento, que fez o médico principal na versão japonesa de The Good Doctor. E Tsushia Tao, que está nos filmes do Samurai X Rurouni Kenshin, que saíram esse ano. Eu assisti o Dorama do dia 12 de abril ao dia 15 de abril. Acho que foi um dos Doramas mais rápidos que eu já assisti na minha vida. Tudo bem que são só 8 episódios, mas mesmo assim, eu não assisti correndo, eu não assisti fazendo maratona e foi muito rápido. E eu assisti pela Netflix. Alice in Borderland conta a história de Arisu Ryohei. Um jovem que praticamente não faz nada da vida, a não ser jogar videogame. Ele tem uma péssima relação com seu irmão mais velho e com seu pai, que olham pra ele e só vem um fracassado. E um dia, Arisu decide que vai sair de casa depois de ter mais uma discussão desagradável com seu irmão. Como todos nós fazemos em momentos difíceis, Arisu foi atrás do apoio de seus dois melhores amigos, Karubi Daikishi e Seigawa Shota. E os dois também têm os seus próprios problemas. Karubi acaba de ser demitido do bar onde trabalhava, porque foi descoberto tendo um caso com a esposa do chefe. E Shota acaba de ser novamente extorquido por sua mãe, que gasta todo o seu dinheiro dando dízimo no culto em que ela frequenta. Que na verdade não é um culto, é uma seita. Andando pela rua, tentando esquecer dos problemas e se divertir com os amigos, os três acabam causando um acidente. E quando percebem que a polícia tá atrás deles, saem correndo e se trancam no banheiro do metrô pra despistar. Há uma queda de energia e quando o Arisu sai de dentro do banheiro pra descobrir o que que tá acontecendo lá fora, ele percebe que lá fora não está acontecendo nada. Literalmente nada. Não há uma viva alma em toda Tóquio. Durante as próximas horas a gente vê os amigos andando pela cidade, tentando entender o impossível. Onde foram parar todas as pessoas de Tóquio? Não encontram uma viva alma. Porém, eles percebem que todas as lojas estão abertas. Que eles conseguem encontrar comida e bebida e que podem voltar pras suas casas pra dormir. Então decidem que por enquanto, eles não vão se preocupar com o que tá acontecendo. Como se aquilo fosse um descanso do mundo real. Bem o que esses três estavam precisando. À noite, entretanto, aparece vida na cidade. Um grande telão se ilumina, informando que a arena de jogos mais próxima já está aberta. E também mostrando qual direção tomar pra chegar lá. Arisu Karubi e Xhota ficam curiosos e decidem ir até o local. Quando eles chegam lá, entram em um prédio e encontram cinco celulares disponíveis. Com o recado de que cada jogador deverá utilizar apenas um celular. Atrás deles chegam duas mulheres. Uma jovem, bastante perdida, assim como eles. E uma mulher um pouco mais velha do que os rapazes. Que aparentemente sabe bem mais do que está acontecendo do que eles. Ela explica que eles estão em uma arena de jogos. E que estão jogando por suas vidas. Aquilo parece impossível, mas dentro do jogo, Arisu e seus amigos percebem que aquela mulher estava falando a verdade. Se eles não cumprirem corretamente as tarefas impostas por aquele jogo, perder o jogo significa perder a vida. O que vemos a seguir é que Arisu Karubi e Xhota percebem que, de alguma forma, eles foram parar em um mundo que é espelho do mundo real. Porém que poucas pessoas do mundo real foram levadas pra esse mundo. E lá, sem ninguém saber quem criou e nem porquê, Existem jogos nos quais você é obrigado a participar pra se manter vivo. E perder o jogo significa perder a vida. Esta é a introdução de Alice in Borderland. A partir de agora, eu vou dar as minhas impressões sobre o Dorama. E é claro que alguns spoilers vão aparecer. Se você ainda não assistiu o Dorama e não gosta de spoilers, te aconselho a pular pra essa minutagem que está aqui embaixo. Assim você não escuta nenhum spoiler e só ouve a minha conclusão sem spoilers. E a nota do Dorama. Agora, se você assistiu em abril Alice in Borderland comigo, ou se você gosta de spoilers, bora continuar. O roteiro de Alice in Borderland, pra mim, tem tanto pontos muito positivos quanto pontos negativos. Começando pelo que eu vejo de positivo no roteiro, ele é extremamente bem escrito. E faz a gente ficar preso na história do começo ao fim. Como eu disse, esse é um dos Doramas que eu acho que eu assisti mais rapidamente. Por mais que ele seja um Dorama com metade do tamanho dos Doramas padrões coreanos que eu tô acostumada, acredito que mesmo que ele tivesse 16 episódios ou até 24 episódios, eu também teria assistido muito rápido. As personagens que o Dorama apresenta também são bastante interessantes. E por mais que não sejam profundas, pois a gente não mantém contato com a maioria delas durante muito tempo na história, elas são todas instigantes e intrigantes. A gente fica com muita curiosidade de saber a história de vida de cada um ali. E é muito bom que, por mais que seja uma explicação breve, quase todos os personagens tiveram alguma explicação. A gente pôde ver quem eles eram no mundo real, e entender, ou pelo menos perceber, quem eles se tornaram no mundo de Borderland e por quê. Arisu, com certeza, é o personagem mais interessante pra mim. Eu acho fantástico como, na verdade, Arisu é uma personagem meio morta no mundo real, que não faz praticamente nada. E mesmo assim, tanto o roteiro quanto o ator conseguiram fazer a gente se interessar pelo Arisu e torcer por ele. Também é uma história muito interessante, e que eu gostaria que continuasse aparecendo na próxima temporada, mesmo que eu ache isso muito difícil de acontecer, é a história dos três amigos. São três rapazes completamente diferentes um do outro, mas que se completam e se ajudam. É possível ver que os três realmente têm uma forte amizade, e que são muito importantes na vida dos outros. E eu gostaria de ver ainda mais sobre esse relacionamento. As outras personagens no mundo de Borderland também são muito interessantes, e o roteiro faz com que a gente fique se perguntando o tempo todo o que vai acontecer amanhã. Qual será o próximo passo desse jogo? São coisas assim que fazem a gente não querer parar de assistir. O único episódio que me fez não querer pegar o outro logo em sequência foi o episódio 3, onde Shota e Karubi morrem. Mas eu acredito que o episódio fez o seu trabalho. Foi a primeira vez que a gente teve o real choque do que estava acontecendo. Por mais que algumas personagens já tivessem morrido anteriormente, até então a gente não tinha nenhuma ligação com elas. Nesse episódio, pelo contrário, o problema bate à porta. A parte que pra mim não é perfeitinha no roteiro, é o desenvolvimento do mundo de Borderland e de suas lógicas. Eu gostei muito da criação dos jogos por naipes, e que cada carta numerada simboliza a dificuldade daquele jogo, e também mostra quantos dias que a pessoa poderá viver sem jogar após vencer aquele jogo. Mas algumas coisas pra mim ficaram confusas. Por exemplo, tanto o primeiro jogo quanto o jogo do ônibus são ditos jogos de paus. Ou seja, jogos que você precisa jogar em time. Eu não concordo. Tanto o primeiro jogo quanto o jogo do ônibus poderiam ser vencidos sem a ajuda de ninguém. Porque eles são jogos de lógica. Jogos que deveriam ser jogos de ouro. Tirando o fato de que o Ariso é um garoto desesperado, e ele teria morrido no primeiro jogo por desespero se não fosse o Karubi, quando ele se acalmou, apenas ele ganhou o jogo. Os outros só foram seguindo, mas não teve trabalho de equipe. No jogo do ônibus, ainda que todos tivessem morrido, o rapaz machucado que ficou dentro do ônibus teria ganhado sozinho. Ninguém precisava da ajuda de ninguém pra ganhar aquele jogo. Outra coisa que pra mim não bate é, o pessoal da praia sabe ou não sabe dos segredos dos jogos? O jogo da água, no qual eles dizem que vão testar o Ariso, realmente parece ter sido desenvolvido pelas pessoas da praia. Porque elas já sabiam que aquele seria um jogo de ouro. Ou seja, um jogo de lógica. Porém, o que o Dorama conta é que você só fica sabendo o naipe e o número do jogo depois que você entra na arena. Sendo assim, fica a pergunta, será que aquele jogo foi tramado? Será que a Mira, que depois se revelou sendo a cabeça do jogo, será que ela realmente tinha aberto alguma informação pro Chapeleiro? E se ela abriu essa informação, estaria então a informação do baralho completo correta? Mas se estivesse completa, por que o Agony diria pro Chapeleiro que o lance das cartas é tudo invenção? Nirag sobrevivendo depois de cair de um hotel de altura, pegando fogo, foi uma das coisas mais forçadas que eu já vi nos últimos anos. E o Xixia ficando sempre muito indiferente aos jogos. E ninguém nunca lembrando dele, foi algo que me incomodou também. Achei um pouco forçado. Eu até acho que exista um motivo pra isso. E mais pra frente no vídeo, eu vou falar sobre uma teoria que eu li e que eu concordo muito. Então, ele se comportar como ele se comporta, não é tanto o que eu acho estranho. Acho que deixar isso tão claro, aí sim, é o problema que eu vejo. No Twitter tem uma teoria muito boa. Eu vou deixar na descrição o arroba da pessoa que criou a teoria e o link dela, caso vocês queiram lê-la por completo. E esse garoto, basicamente, fez uma ligação entre os personagens de Alice em Borderland e os personagens de Alice no País das Maravilhas. Afinal, desde sempre, a gente sabe que Alice em Borderland vai ter alguma conexão com Alice em Wonderland, que é o nome original de Alice no País das Maravilhas. Algumas coisas, claro, que são muito óbvias, como o Arisu, que é a Alice, que vai parar nesse mundo mágico, entre aspas, sem saber muito como, e lá ele tem que lidar com uma realidade totalmente diferente da sua. E sempre buscando um jeito de voltar pra realidade. Arisu, inclusive, é o jeito que os japoneses pronunciam o nome Alice. Toda a presença das cartas de baralho também é muito forte em Alice no País das Maravilhas. E outra relação que também é muito óbvia é da Usagi. Ela é o coelho branco. O coelho é quem faz Alice andar por toda a Wonderland. E Usagi foi a responsável por não deixar Arisu morrer, por fazê-lo começar a andar e lutar por sua vida. Além disso, a palavra Usagi significa coelho em japonês. Mas também existem ligações não tão óbvias, como, por exemplo, a Kuina, que é a lagarta. Vemos que as duas fumam o tempo todo. Ambas são muito sábias, e ambas sofreram grandes transformações para se tornarem quem são. O Chapeleiro, claramente, é o Chapeleiro Maluco. E o Agony é o Valete de Copas. Ambos cuidam da segurança. No caso do Valete, a segurança do País das Maravilhas. No caso do Agony, a segurança da praia. E, além disso, no filme da Disney, o Valete de Copas, inclusive, tem uma cicatriz no olho. No mesmo olho no qual o Agony também ganha uma cicatriz durante os jogos. Eu, particularmente, não acho que a Mira seja a rainha de copas. Nisso, eu discordo da teoria do Twitter. Ainda acho que existe alguém maior do que a Mira na criação desses jogos. E que ela é apenas uma apresentadora. Existem muitas outras conexões nessa teoria. Mas a última que eu quero mencionar, e com a qual eu concordo muito, é a teoria do gato. Sheshire, que é o nome do gato, se parece muito com o nome de Shishia. Principalmente porque os japoneses pronunciam o nome do gato como Sheshire. Sheshire, Sheshia... É o único jeito de fazer sentido pra mim o fato desse menino nunca se coçar pra ganhar nenhum jogo. E se ele for parte do mundo de Borderland? Se ele não for uma pessoa real? Se ele só existir no jogo? Se ele for o gato? Eu acho que é algo que super combina com a personalidade dele. Que aparece e desaparece. Que não se sente amedrontado por quase ninguém. E que é cheio de segredos. Também é o único personagem de quem a gente não viu nada no fim da história. É o único que ainda não vimos no mundo real. E por último, uma teoria minha. Já sabemos que na próxima temporada a gente vai ver os jogos de Valete, Dama e Rei dos 4 Nipes. Com esses 12 jogos, mais os 40 que aconteceram anteriormente, teríamos o baralho completo, certo? Errado. Os baralhos também possuem normalmente 2 Coringas. Então eu me pergunto se esses Coringas aparecerão. Eu tenho duas teorias pra isso. Primeiro, que os dois jogos de Coringa aparecerão, mas em uma terceira, Deus me livre, temporada. Digo isso porque no final a gente vê diversos Zeppelins entrando na cidade de Tóquio. Cada um carregando uma grande bandeira com as cartas de Valete, Dama e Rei dos 4 Nipes. Mas e os Coringas? Eles não aparecem ali. E a segunda possibilidade dessa minha teoria é de que talvez os Coringas não sejam cartas, não sejam jogos, e sim pessoas. Sendo assim, talvez Arisu jogando junto com Xixia já esteja jogando junto com um Coringa. Com o gato. Alguém que na verdade sabe a verdade por trás do mundo de Borderland. Mas que está jogando a favor de Arisu. Por fim, as mensagens do dorama não são muitas. Assim como em Strangers from Hell, eu não acho que Alice in Borderland é o tipo de dorama que vai mudar a vida de ninguém. Mas até que ele tem mais mensagens e mensagens interessantes do que Strangers. A gente vê que de certa forma, Alice in Borderland está falando sobre quem nós somos na sociedade. E como poderíamos mudar quem somos se nós vivêssemos em uma outra sociedade, onde as regras são outras. Creio que o que o dorama quer dizer é que a sociedade também interfere muito em quem nós somos. Ou seja, nós também somos responsáveis por quem as outras pessoas são. Por isso precisamos cuidar uns dos outros. Para que todos vivamos bem. E não precisemos sonhar com uma outra realidade para sermos quem gostaríamos de ser. E eu também acho que ele trata um pouco sobre depressão e desejos suicidas. Que são tópicos muito comuns hoje em dia no século XXI. Principalmente em países como Japão e Coreia. Onde a competitividade é muito violenta contra as pessoas. E a sociedade continua impondo que todos precisam ser os melhores em tudo, sempre. Vemos diversos personagens que no mundo real estavam prestes a desistir de suas vidas. Mas que confrontados com a morte em uma outra realidade, lutam por sua sobrevivência. Assim vemos que sobreviver é o instinto do ser humano. E que uma pessoa que esteja com o pensamento de não existência está doente e precisa ser cuidada. Nota do Dorama Alice em Borderland para mim é 8. Espero que essa segunda temporada saia logo. Porque o Dorama é muito bom. Ela já foi confirmada pela Netflix, graças ao bom Deus. Mas ainda não tem data. Eu li em algum lugar aí que eu não lembro onde foi. Que talvez isso saísse em dezembro. Mas nada garantido ainda pela Netflix. É só especulação. Garantia mesmo, a Netflix só deu de que sim, renovou o Dorama. E você? O que você achou de Alice em Borderland? Quais foram os seus personagens favoritos? O que você achou aí dessa teoria que eu achei lá no Twitter? Sobre as personagens de Alice no País das Maravilhas e Alice em Borderland? Tem alguma personagem aí que você não concorda com essa teoria? Tem alguma personagem que não está na teoria e que você fez uma ligação? Coloca aqui embaixo que eu quero saber. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. E se gostou, é claro, deixa sua curtida, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal. Se você não quer perder mais nenhum vídeo aqui do canal, você também pode entrar na lista de notificações do WhatsApp. Basta você mandar um oi para 119-7287-0869. Eu vou te colocar em uma lista de notificações. Fica tranquilo, não é grupo, ninguém mais vai ter acesso ao seu telefone, só eu mesma. Nessa lista de notificações, eu mando para vocês os links dos vídeos sempre que um vídeo novo entrar no ar. O bacana de receber por lá é que se você não tem tempo de assistir o vídeo logo que ele sai, se você está numa semana muito atarefada, não tem problema. A notificação fica lá te esperando e quando você estiver tranquilo aí na sua vida, você maratona o canal e coloca tudo em dia. Não deixa de me seguir no Instagram, onde eu também faço conteúdo sobre Dorama, coisas que não trago aqui para o canal, e claro, lembra de dar um pulo lá na minha loja, coreanismo.com.br. Agora, aqui do lado, eu vou deixar uma playlist com todos os Doramas que eu já resenhei no Clube do Dorama. Clica lá, veja qual dessas resenhas que você ainda não assistiu e eu te vejo nos próximos vídeos. Nada no apoio!